Hoje eu gostaria de levantar aqui uma questão de um pedido de informações que nós fizemos para a Secretaria de Educação, ou melhor, para a Secretaria da Cultura, relativo à companhia de dança. Isto é, nós pedimos qual era o custo mensal da companhia de danças, quantas pessoas integravam ou integram a companhia de danças e também quantas apresentações esta companhia fez nos últimos quatro anos. E nós recebemos, depois de 30 dias, essas informações e eu gostaria de levantar esta questão de que a companhia de danças, em quatro anos, ela fez 46 apresentações, o que nos dá um pouco mais de 10 apresentações, uma média de 12 apresentações por ano, uma por mês, ou às vezes condensado no mês 4 e 5, com 20 mil reais por mês. Onde hoje nós encontramos alguns projetos, por exemplo, de esporte, que compreendem mais de 300 crianças e que não tem esses recursos para as 300 crianças mensal e nós temos esse recurso para a companhia de danças. Então, eu coloco isso para a comunidade porque, sim, sabemos que a companhia de danças também tem a sua importância e a cultura, ela é importante. Mas, nesse momento em que o município alega que não tem verbas para absolutamente nenhuma atividade de caráter social, nós levantamos essa questão de qual é o âmbito social, neste momento, da nossa companhia de danças. Será que ele ultrapassa o ambiente e a importância social de outros programas referentes a esporte, referentes a lazer e referentes a educação? Portanto, isso é um ponto de interrogação que nós temos que fazer aqui na Câmara de Vereadores para que o cidadão pense neste momento. O FII Sport ou outras ações, por exemplo, como o caso dos restaurantes comunitários, R$ 20 mil, eles ajudam, sim, a manter abertos os restaurantes comunitários, porque apenas a Prefeitura paga para duas pessoas no restaurante comunitário e, portanto, está fechando. Ora, e são R$ 20 mil mensais para nove bailarinos. Então, esse é um problema muito sério, que nós temos que fazer com que a comunidade pense e também com que a Prefeitura ou o Poder Executivo repense quais são os seus objetivos e as suas metas. Se vai os R$ 20 mil mensais para a companhia de danças, reafirmo aqui, ela é importante, mas no momento, esses R$ 20 mil, eles podem ser transferidos para outros setores de caráter mais social, com muita mais importância e impacto social do que propriamente os R$ 20 mil da companhia de danças. Então, uma preocupação muito grande nossa aqui na Câmara de Vereadores, recebemos, sim, esses dados da Secretaria da Cultura, mas nós queremos reforçar esta situação. E isto cabe a todos os cidadãos também questionarem, não só nós aqui da Câmara de Vereadores, mas também todos os cidadãos reforçarem isto perante a Secretaria da Cultura e para a Secretaria de Esportes. Porque se esta diz que não tem valores, então que se reúna com a Secretaria da Cultura e diga qual é a composição que nós podemos fazer para que uma ordem de finanças para a companhia de danças possa ser transferida para uma outra ação de caráter social de extrema importância, como são várias instituições que estão fazendo vários programas de esporte com crianças e essas crianças talvez venham a ficar sem esses projetos.